O volume de desembolsos do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, cresceu mais de 23% em relação ao ano passado. Presente em 94% das cidades mineiras, a instituição tem direcionado atuação no apoio à estruturação de projetos, principalmente na área de infraestrutura. O presidente do BDMG, Marcelo Bonfim, vai falar pra gente aqui no BG. O BDMG atendeu municípios no momento mais difícil. No começo do ano, quando muitos ficaram arrasados pelas enchentes, o BDMG socorreu com editais os municípios mineiros e as micro e pequenas empresas com financiamento de 0,5% ao mês, para que elas pudessem retomar a atividade econômica. O BDMG é responsável por 50% dos investimentos de energia fotovoltaica de tudo que o Estado tem feito de crescimento nesse setor tão importante de energia limpa. O BDMG apoiou também os pequenos agricultores no novo formato com as cooperativas, onde emprestamos R$ 50 milhões e muitas outras cooperativas estão sendo analisadas pelo banco. E para 2023, nós teremos uma captação recorde, a maior captação da história. Uma parceria com o NDB vai permitir que o BDMG, o Estado, possa desenvolver projetos de R$ 200 milhões com taxas mais baratas, com carência e maior prazo para pagamento em setores multissetoriais, tudo isso, para apoiar a economia mineira. Que venha progresso para Minas Gerais, para o Brasil e para a nossa região também, que não falte.